Olá, meus senhores, como estão? Portanto, estamos aqui para o último vídeo de Elden Ring antes do DLC, que porventura poderá sair, ainda não foi anunciado, vamos esperar que seja eventualmente, mas este será mesmo o último vídeo desta grande série que fizemos, que foi uma das séries que eu acho mais marcantes deste canal, até porque eu não sou, como já vos disse, um adepto Souls-like e nem, pá, nunca, quer dizer, nem nunca, joguei o Souls-game, mas foi sempre numa de experimentar, nunca de passar o jogo e desta vez, pá, à pala da vossa insistência eu pensei, ok, vou querer passar o Elden Ring, ok, vou fazer isto e fiz, ok, portanto, passei o jogo, acho que matámos grande parte dos bosses principais, se não todos e como tal sinto-me orgulhoso deste nosso processo. vai sempre haver aquela maltazinha que vem dizer, ah, jogaste isso em easy mode, porque jogaste de maids e não sei o que, e se nem sequer dá pica jogar assim, pá, para essa malta eu digo, dá sim, esta é a minha forma de jogar, eu gosto de jogar assim, honestamente, sempre joguei de maids em tudo o que era jogo, mesmo no GW2 a minha main role é elementalista, portanto, maids, portanto, eu sempre gostei de jogar de maids e no Elden Ring, eu acho que apesar de ser indiscutivelmente mais fácil jogar de maids, é um facto, também tem o seu o quê de skill, ok, porque o maids normalmente é uma classe muito squishy, ou seja, é muito glass cannon, morrem muito facilmente e isso também tem o seu truque, porque eu levo dois hitos ou três e morro, nem isso se calhar, enquanto que se calhar a malta que está a mili está mais tanking, ok, mas pronto, é assim, para a malta que é como eu e sente alguma dificuldade a passar este tipo de jogos e não tem assim, se calhar não arrisca jogar Elden Ring porque tem medo de que seja uma experiência frustrante, eu decidi hoje, como último vídeo, partilhar a minha build no Elden Ring e explicar como a obter, ok, neste caso, de forma a que vocês também possam ter uma jornada minimamente fácil neste jogo, ok, portanto, é assim, a começar logo pela classe, eu escolhi a Astrologer, que é a classe que vos dá mais Intelligence logo ao início, portanto, olhando aqui para os meus status, eu neste momento estou com 40 de Vigor, 35 de Mind, 13 de Endurance, 12 de Strength, 18 de Dexterity e 99 de Intelligence, ok, tudo o resto está com os status, aliás, Strength, Faith e Arkane estão com os status base, o resto eu já explico. Portanto, a Astrologer é aquela classe que vos dá logo Intelligence, o maior número de inteligência logo desde o início, portanto, quem está interessado em fazer um Mage como o meu, escolher a Astrologer é sem dúvida a melhor opção, ok, à parte que a Astrologer vos oferece imediatamente um Staff que eu até acho que é bacaninho, deixem-me lá ver se o encontram, eu acho que não o vendi, é o Astrologer Staff, deixem-me lá ver onde é que ele anda, está aqui, é este o Astrologer Staff, pronto, este é logo um Staff que vos é dado logo ao início e é um bom Staff, eu pelo menos passei o jogo, passei o jogo, passei grande parte do jogo com este Staff, inicialmente e é bastante porreirido. Mais tarde acabei por ir buscar o Meteorite Staff, ok, que é um Staff que apesar de vocês não conseguirem subir, é um Staff bastante bom, ok, para aquilo que é, epá, o load normal do Elden Ring, mas depois fui buscar outro eventualmente, mas já vos falo sobre isso. Portanto, Meteorite Staff é um bom Staff, podem procurar no YouTube e verem como é que conseguem ir buscá-lo, mas este é uma boa arma para quem está a começar depois de terem um Astrologer Staff e depois de matarem a Ranala, que é uma das bosses do jogo, vocês conseguem buscar este Carrion Regal Scepter, ok, e esta foi a arma que eu utilizei até ao final do jogo, ok, pronto, é uma boa arma, em relação ao Sorcery Scaling, tem um Sorcery Scaling muito superior, tanto ao Astrologer como ao Meteorite Staff, portanto, usarem este Staff vale a pena, ok, isto em relação ao Gear, portanto, vocês começam imediatamente assim, com aquele Astrologer Staff como eu vos estava a dizer, e aquilo que vocês vão ter que fazer logo desde o início, é subirem a Int, ok, eu subi imediatamente a Int, podem ir coordenando a subir a Inteligência com subir o Vigor, e depois mais tarde vão subir o Mind, isto são os vossos 3 principais stats como Sorcerer, ok, Vigor, Mind e Intelligence, Intelligence é aquilo que vos vai permitir dar mais dano, o Vigor é aquilo que vos vai aumentar o HP para vocês não levarem one shots, e o Mind é apenas para vos subir a barra de mana, que também dá jeito para vocês continuarem a fazer feitiços. Vocês logo desde o início recebem dois feitiços muito bons, que são, deixa-me lá aqui explicar, o Glyndstone Pebble é logo um feitiço que vocês recebem, que é muito bom, eu passei grande parte do início do jogo só com o Glyndstone Pebble, portanto, resultou muito bem, e recebem também o Glyndstone Arc, que é um, basicamente é um spell mais da OE, ok, para limparem mais waves de inimigos, estes dois spells combinados, vocês conseguem lidar muito bem com os mobs iniciais do jogo. Depois, vão buscar este, no mesmo sítio onde vão buscar o Meteorite Staff, procurem no YouTube também, há boia guias a explicar isto, vão buscar o Rock Sling, no YouTube vocês têm as localizações exatas e como chegarem lá, em Kayleid vão buscar tanto o Meteorite Staff como o Rock Sling, eu fiz isto para aí a nível 20 e poucos, portanto, fui logo buscar estas duas cenas, matei lá um dragãozito em Kayleid que me deu cento e tal mil runas, e subi logo para nível 30 e tal. Através desse boost, consegui matar a Hanala e dropar aquele Carrying Regal Scepter que eu precisava, ok? Mas pronto, estes dois spells são muito bons, portanto, podem usá-los à vontade, ok? Falando sobre a minha build em específico, o que é que eu estou a usar? Portanto, relativamente ao equipamento, estou a usar a Moonveil Katana, também podem ir buscá-la, é uma Katana super boa, ela dá scale com a Intelligence, portanto, quanto mais Intelligence vocês tiverem, mais dano vocês dão. Ela precisa de 18 de Dexterity para vocês utilizarem e logo desde o início vocês subirem a Dexterity e não é algo que seja recomendado. No entanto, através deste pequeno talismã, o Radagon Source Seal, que vocês podem ir buscá-lo também em Kayleid de forma fácil. Isto sobe-vos os atributos e vocês conseguem ficar com 18 Dexterity sem terem que subir. Acho que só têm que gastar lá um ponto, meterem a Dexterity a 13 e ela sobe para 18 através deste talismã e isso já vos permite conseguirem usar a Katana, ok? A Katana dá mesmo muito jeito, portanto, terem a Moonveil dá muito jeito. Depois de vocês terem a Moonveil e o Carrying Regal Scepter, foram as armas que eu usei até ao final do jogo e são as duas facilmente rápidas de obter, logo em Early Game. Vocês podem vir aqui ao Ferreiro, na Round Table Hold, ok? Vêm aqui ao Ferreiro e basicamente podem subir as armas através das Sombra Smitting Stones, é algo que vocês podem ir apanhando no mapa, também as localizações estão todas no YouTube, portanto é relativamente fácil vocês conseguirem ir buscá-las. Através da Sombra Smitting Stone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e a Ancient Smitting Stone, vocês conseguem subir o vosso gear para mais 10, que é basicamente, no que toca a armas especiais, é o Threshold máximo, ok? Portanto, mais 10 é o máximo que vocês podem ter, nas armas normais é até mais 25. Mas pronto, nestas duas, como são as duas especiais, vocês têm as duas a mais 10, neste caso, foi o que eu fiz. Subi-as para mais 10. Elas, por exemplo, a Moonveil Katana, neste caso, tem uma weapon art muito fixe, eu vou tentar usá-la, não consigo aqui em Round Table Hold, mas pronto, a weapon art da Katana é super boa para alguns bosses, dá muito damage, portanto dá muito jeito. Depois, no que toca ao meu equipamento, eu passei a maior parte do jogo com a Azur Glyndstone Crown e o resto do Gear do Azur, do Mestre Azur. Agora, no final, estou a usar o Gear do Mestre Lussat. Como é que vocês conseguem estes dois equipamentos que são, by the way, os melhores do jogo? O primeiro melhor, que é o Lussat e o segundo melhor, que é o Azur, o Nazur. Vocês conseguem isto através da questline da Sorcerer's Selen, portanto, podem procurar essa questline no YouTube também, que eles explicam todos os passinhos que vocês têm que fazer e, no final, vocês ganham não só este Gear, mas também um spell que é o Cometa Azur, que é este spell, Cometa Azur, que é muito bom, é uma espécie de um Kamehameha que limpa bosses na boa. Ok? Portanto, essa questline da Sorcerer's Selen dá-vos logo este Gear, dá-vos este Gear e dá-vos também este spell que é muito importante vocês conseguirem, ok? Pronto. Portanto, o que toca à Gear é isso. Vocês podem ir buscar os dois Gears facilmente. Assim que terminarem a questline da Selen é só irem aos corpos dos Mestres e conseguem apanhar os dois Gears inteiros, o set todo. Isso dá muito jeito para vocês depois continuarem o jogo, ok? É muito bom. Outro, antes de fazerem esta questline, tem também, por exemplo, Queen's Robes, que é que mal derrotam a Renala. Ela, vocês podem vir buscar o Gear dela por poucas runas, ok? É fácil vocês conseguirem farmar essas runas e comprarem o set inteiro da Queen Renala, que também é um bom set para magias, ok? Foi o set que eu utilizei ali no mid-game. No que toca a Talismans, Graven School Talismans, este apanha-se tem na Academy of Raya Lucaria, é facilmente fácil de conseguirem buscar. Facilmente fácil. É fácil de vocês conseguirem ir buscar e ele aumenta-vos o dano dos vossos feitiços, portanto, é ótimo para magias. Este flame drake eu estava só a usá-lo por causa do boss que estava a matar na altura, mas os dois que eu aconselho vocês a irem buscar para ocupar esta slot. Pode ser o Radagon Ransour Seals, se quiserem, mas este Talisman faz-vos levar mais 15% de dano, portanto, não é ideal para os últimos bosses. Eu utilizei este para conseguir matar o último boss do jogo, que dá Holy Damage Negation, portanto, tanto o Radagon como a Hellen Beast dão Holy Damage, portanto, este Talisman é bom para isso. E depois, mais tarde, fui buscar o Dragon Crest Great Shield Talisman, que é basicamente um Talisman que vos nega 20% do dano físico, portanto, é muito bom para qualquer tipo de boss, vocês terem isto. É um Talisman que vos faz ficar minimamente mais tanky e numa build de Sorceress é necessário isso, ok? Radagon Icon. Isto também se apanha, não sei se em Raya Lucari, mas eu acho que sim. Radagon Icon faz com que vocês não tenham tanto spell cast time, portanto, é mais rápido vocês darem cast a feitiços. Portanto, este Talisman também é muito bom. E depois têm, por exemplo, este Talisman, o Karian Filigrid Crest, que vocês conseguem, depois de matarem o Star Squad de Rodan, é só irem ter com o Iji, que está à porta de uma mansão específica, eu digo já onde é que é. É aqui, o Iji está... o Iji está aqui em... Liurna. Aqui em Road to the Manor, War Counselor Iji. Vocês conseguem vir aqui e ele envolvendo-vos a este Talisman, que também é bastante bom. Porque basicamente os espelos que vocês fazem consomem menos mana, ok? Portanto, dá jeito de terem este Talisman também. Portanto, a combinação que eu uso neste momento é esta, ok? Para andar em normal game. Dragon Crest, Radagon Icon, Karian Filigrid Crest e o Graven School Talisman. Falando sobre o meu Flask of Wondrous Physic. Eu uso duas coisas que são muito úteis, eu só descobri isto em late game, ok? Portanto, para vocês vai ser útil saberem isto logo desde o início. Usa Magic Shrouding Cracked Tear, ok? Que vocês conseguem ao matar o Alec Tree Beast ou uma coisa assim. Matam esse boss e dá-vos esta cena, que dá um boost de 20% às vossas magias. Portanto, sempre que vocês mamam esta pote, ficam com mais 20% de dano durante 15 segundos, acho eu. E a Sarulian Hidden Tear, que basicamente faz com que vocês não gastem mana durante 15 segundos. Portanto, vocês ao mamarem esta pote, não só aumenta o dano basicamente da vossa magia, como também vos faz não gastar mana. Portanto, isto é ideal para vocês potarem com meta azures eternos que dão um dano absurdo e derrotam bosses tipo a cagar, ok? Para além disto, eu fui buscar também um spell, mais em late game, mas não é um spell que vocês conseguem buscar rapidamente assim, em mid game. Fui buscar este spell. Onde é que ele está? Esperem lá. O Terra Mágicos. Agora não entrou. Está aqui. Desculpem, Terra Mágica. O Terra Mágica o que faz é aumentar o vosso dano em magias em 20% se estiverem em cima deste círculo, ok? Isto faz um círculo no chão. Se vocês estiverem em cima do círculo, isto aumenta em 20% o vosso dano de magias, ok? Eu consigo fazer aqui a cena. Pronto, estão a ver? É isto. Se estiverem aqui em cima, ele aumenta o vosso dano de magias, ok? Pronto. E isto combinado com a POT, com a Sarulian identia e com a Cracked Tear, vocês ficam com 40% mais dano. Portanto, vão começar a dar um dano de magias um bocado parvo, ok? O que é que eu vos posso falar mais sobre isto? Eu penso que não haja assim grande coisa. Pronto, depois, para além das Great Runes que eu também utilizei, que isso foi a runa do Radagon, do Radagon, desculpem, do Radan, do General Radan que eu fui buscar. Depois, pá, é ir buscar as Sacred Tears e as Golden Seeds para aumentar os Flasks e etc. E de resto não há assim muito mais. Uma coisa que eu fui buscar que me deu um jeitaço do caraças foi a Mimic Tear Ashes. Pá, estas Ashes da Mimic Tear são incríveis porque isto basicamente faz-vos um clone de vocês mesmos. Vocês conseguem buscar isto em Nocron, Eternal City, acho eu. Em Nocron vocês conseguem ir lá e matar um boss que vos dropa depois mais tarde. Aliás, não é matar o boss. É irem por um caminho que vos vai levar a um chest que tem a Mimic Tear Ashes. Depois de terem isto é só irem empanhar as Ghostly, não sei isto aqui. São umas plantas para subirem as Mimic Tear Ashes. Têm que fazer a questline de uma rapariga que aqui está. Que é este NPC aqui. A Roderica Spirit Tuner e é ela que basicamente vos vai através das Ghost Glove Words e das Grave Glove Words subir o vosso dano. O vosso dano. O vosso... A vossa Ashe. O vosso summon. Ok? Portanto, o summon dá joito para Mages. É uma cena que vos ajuda imenso para manterem a distância em relação ao boss. E eu acho que não há muito mais que vos possa dizer. Acho que é isto, no fundo. Ah, quero-vos mostrar, no entanto, uma coisa que eu acabei por descobrir. Eu e mais outras pessoas. Antes de mim descobriram outras pessoas e foram essas pessoas que me recomendaram isto. Ah, vocês... Há uma questline relativamente simples que vocês fazem através do NPC que está logo no primeiro. Assim que vocês saem aqui em First Step, assim que saem logo do inicio do jogo, assim que saem da caverna do inicio, vocês têm um NPC que há de estar aqui. Ok? Parado. Ah, esse NPC, mais à frente... Não é o Nomadic Merchant. É... Será o Old Albus também? Não. Ele costuma estar aqui ali em Grave. Fingerreader Cron. Não. Acho que não é este. Ele está... Eu acho que ele está aqui em Rose Church. Não tenho a certeza. Mas pronto. Ele há de aparecer aqui alguns em Lyurna. Mais tarde ele aparece aqui outra vez. E vocês podem fazer a questline dele. E essa questline traz-vos aqui para a terra dos adoradores do sangue. Neste caso do palácio do Mog. Ok? Aqui em Mogwin Castle vocês conseguem aqui vir a uma encosta que tem este corvo. Ok? Este corvo é útil porquê? Porque foi isto que me fez conseguir levelar super rapidamente. Vocês através da Rock Sling... Vocês mandam este feitiço para o corvo. Ok? Por exemplo, vai acertar. O corvo agora vem a correr e cai no precipício. Isto faz-vos ganhar 11 mil runas só assim. Ok? Portanto, viram que eu recebi as runas? Vêm aqui à Grace. Descansam na Grace. E voltam outra vez lá. E lá está o corvo outra vez. O corvo outra vez. Pá, eu não sei se isto é bem um exploit. Até porque eles ainda não deram fixe a isto. Ok? Às vezes vocês têm que mandar dois que é para o puxarem para aqui para a árvore e ele agora vir. Pronto. E isto é um farm completamente estúpido. Ok? Vocês conseguem muitas runas assim. Portanto, conseguem comprar gear boeda facilmente. Conseguem subir de nível boeda facilmente. E portanto, isto é um truque muito útil para vocês começarem a levelar de forma completamente absurda logo ao início. Ok? Portanto, para vocês levelarem até nível 130, 140 é super fácil através deste método. Mesmo. Depois começa a ser um bocado chato. Mas é um método super fácil que eu aprendi através de ver tutoriais e cenas assim. Ok? E pronto. E basicamente é isto, amigos. Acho que não há muito mais que eu vos possa falar sobre o jogo. que me tenha facilitado a mim. Isto a mim facilitou-me imenso a minha experiência. Cá estão as smithings que eu vos falei, que vocês precisam para subir as armas. Estas são as... as globe words que vocês precisam para subir as... os summons, neste caso. Pá, e pronto, man. E foi assim que eu passei o jogo. Foi através deste método. E, portanto, acho que para vocês há de vos tornar a experiência também super fácil. Na verdade, portanto, é sempre muito... é sempre muito útil para quem está a começar a jogar e fica um bocado perdido e sempre não está a conseguir passar os bossos como deve ser. Pronto. Basicamente é isto, amigos. Espero que tenham gostado. Eu, entretanto, vou deixar o jogo e volto no DLC. Obrigadíssimo. Grande abraço para vocês. E vemos no próximo. E aí E aí Obrigado.